Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Aimei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, é o seguinte, estou aqui madrugando, entendeu? Vim aqui pra cima pra gravar esse vídeo pra vocês, porque... Pra quem acompanha aí o canal, tem alguns dias que eu tô falando que é aniversário do Brenner, semana que vem, dia 12, né? Dia 12 do 7. E aí, gente, eu tava pensando em o que que eu ia dar pro Brenner de presente, porque o Brenner não é uma pessoa difícil de dar presente. Então hoje eu aproveitei que o Brenner dormiu super tarde e ele está dormindo, então provavelmente ele deve acordar daqui umas 3 horas ainda. E eu vou no shopping, entendeu? O shopping é até aqui perto da minha casa. Então eu vou dar uma passadinha ali no shopping agora, eu vou gravar tudo pra vocês, pra gente escolher o presente do Brenner. Só que isso tudo eu vou ter que fazer escondido dele, vou ter que sair escondido, voltar escondido. Tomara que dê certo, galera. Antes de a gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo, combinado? Detalhe que o shopping falou que abre às 10. Agora são 10 e 20, então assim, eu não sei se é só a praça de alimentação que abre às 10 ou se o shopping inteiro abre às 10, tipo, as lojas abrem às 11, sei lá, porque tem isso, tá? Então eu tô indo na sorte, na coragem, entendeu? Torcendo pra estar tudo aberto, pra eu conseguir fazer umas comprinhas lá pro Brenner. Eu não sei o que eu dou pra ele ainda, eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Ó, o Brenner, ele não gosta de muita coisa. Ele gosta de coisa eletrônica, isso ele adora, só que coisa eletrônica é muito cara, né? Se eu desse alguma coisa da Apple pra ele, ele ia, assim, amar, esse eu acho que é um dos melhores presentes, só que fica muito caro, né? E ele também é cruzeirense, só que ele é um cruzeirense Nutella, ele não tem nem blusa. Então assim, pode ser que seja isso, né? Mas eu sou atleticana e cruzeiro e atlético aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, né? É muito rival. Então assim, eu não sei se eu vou me sujeitar a ir na loja do cruzeiro, já que eu sou atleticana, entendeu? Não sei, galera. Vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Às vezes eu dou um perfume, entendeu? Apesar que o povo fala que quando o perfume acaba, o amor também acaba. Então não sei se eu dou um perfume, o que é que eu faço? Enfim, vou mostrar aqui pra vocês que ele está dormindo. Ele está super cansado, então eu vou aproveitar esse momento agora pra ir lá rapidão e voltar. Eu tive que pedir aqui um motorista de aplicativo, né, pra eu ir, porque senão não dá pra ir andando, senão ia demorar muito tempo. E aí eu pedi um motorista de aplicativo, ele já está quase chegando, então já vou descer. Não vou levar a chave, vou deixar tudo aqui. Não vou levar nada, praticamente, e vou vazar. Galera, do nada, eu vim parar aqui, ia no shopping e vim parar aqui. Pra quem não sabe, aqui é a Pampulha. Galera, por que que eu estou aqui? O shopping simplesmente, as lojas ainda estavam fechadas e eu não podia voltar pra casa. Então eu vim pra Pampulha pra passar o tempo. E aí vocês vão ficar com essa vista aí, entendeu? Eu já vistei ali um moço da Kombi que sempre vende água de coco pra gente. Eu tô indo lá comprar agora, enquanto o tempo passa pra eu ir no shopping. O shopping não é longe daqui, o shopping que eu vou não. Galera, olha só, tô aqui com água de coco. Comprei uma água também, que eu tô com muita sede. E estou aqui, esperando o tempo passar sentada pra gente ir pro shopping. Mas pelo menos essa vista aqui é bonita, né? É bacana de ficar aqui. Galera, cheguei aqui no shopping agora. Já temos várias lojas. E assim, eu realmente não sei ainda o que é que eu compro, sabe? Tem muita loja de muita coisa, mas eu não sei certo o que o Brenner gostaria, sabe? Então, mais ou menos na hora do almoço. Eu tô morrendo de medo dele ter acordado. Daqui a pouco eu vou ver se eu mando uma mensagem pra ele falando, tipo assim, Ah, vim na casa da sua mãe pra pegar uma encomenda que chegou, entendeu? Enfim, alguma coisa assim. Eu vou passar na primeira loja, que é uma loja que ele sempre compra roupa. Aí eu vou olhar lá alguma coisa pra ele, entendeu? Galera, eu tô aqui na loja, só que assim, é extremamente difícil. Eu tô tendo que gritar, gravar em shopping. Por quê? Porque música, som o tempo inteiro. Mas eu vim aqui numa parte que é cheia de perfume. Então assim, às vezes a gente já consegue achar alguma coisa pra ele, entendeu? Tem muita coisa, muito perfume. Os masculinos eu acho que são aqui cansados. Galera, é o seguinte. Eu já comprei o negocinho. Não deu pra filmar lá, porque assim, a gritaria que fica, música, tipo, não dá pra filmar dentro da loja. Já comprei uma coisinha aqui na primeira loja e eu não vou mostrar pra vocês, porque vai ser surpresa pro dia do aniversário dele, né? Eu só vim trazer vocês. Eu acho que eu vou passar ali na loja... Eu acho que eu vou ir na loja do Cruzeiro, sim, porque ele sempre quis ter uma blusa e ele nunca teve. Então eu acho que eu vou comprar. Galera, olha quem foi cara de pau e veio aqui no shopping. Eu não tô acreditando. Ué, eu desconfio de você. Ele desconfiou de... Não, eu não desconfiei de você, eu desconfiei da sua localização. Não, poderia ser que alguém pegou seu celular e tava saindo por aí. Juro, eu não tô acreditando. Mentiroso. Meu bem, você desconfiou de quê? Fala a verdade. Às vezes alguém pegou seu celular e tava passeando, aí eu fui atrás. Galera, ele simplesmente veio atrás de mim no shopping, porque ontem ele foi me buscar e aí eu tinha mandado a minha localização pra ele. E aí a localização tava até hoje, ele acordou lá em casa, viu que eu não estava lá e simplesmente veio atrás de mim. Inclusive, a hora que eu tava lá na Pampulha, ele tava lá também. E ele falou que gravou tudo lá pro canal dele. Eu juro que eu não estou acreditando que você fez isso. Você não me viu lá na Pampulha? Claro que não. Não, eu fui bem. Fui bem. Eu fui tipo um espião, fala a verdade. Véi, juro. Não dá pra acreditar que você fez uma coisa dessa. Enfim. Agora, pra ele aprender, eu só comprei um presente até agora, né? Eu falei pra vocês que eu ia voltar ali na loja pra olhar, né? Inclusive, amor, eu ia passar por cima do meu orgulho de atleticana e ia passar na loja do cruzeiro pra comprar uma blusa pra vocês. Já que você é um cruzeirão, isso que eu não tenho blusa do cruzeiro. Agora... Eu tenho sim, só não tá mais do meu tamanho. Não. Ah, não tem. Isso é não ter. Eu tenho. Só não tá do meu tamanho. Não, isso é não ter. Mas eu tenho. Mas você tem pra usar agora? Não tem. Não tá do meu tamanho. Eu posso usar agora. Não. Mas não tá do meu tamanho. Não serve, não te cabe. Isso, não tá do meu tamanho. Isso, então você não tem. Tenho, mas não tá do meu tamanho. Ah, meu bem. Gente, ele tá falando isso só pra falar que ele tem blusa, mas ele não tem. Gente, se eu tenho e não tá do meu tamanho, significa que eu não tenho? Sim. De onde você tá tirando isso? Significa. Enfim, eu ia passar na loja, ia comprar uma blusa. Você tem boneca? Não mais. Lá na casa da sua mãe tem boneca sua? Não mais. Não, tem. Lá tem? Não tem. Porque você não tá brincando com ela. Não, mas você entendeu da roupa. Gente, comentei quem que tá certo. Comentei quem que tá certo. Eu acho que sou eu. Enfim, eu ia te dar uma blusa nova, nova do Cruzeiro. E você foi bobo. Tá, não tem problema. Não precisa trocar esse presente aí, porque eu não vi o que que é, tá? Ele tá insistindo. Então vambora. Porque eu continuo esse vídeo lá em casa. Galera, tô aqui no outro dia, entendeu? O Brenner nem tá mais em casa. Ele foi lá pra Hello House fazer algumas gravações. Mas assim, eu achei uma palhaçada o que ele fez ontem comigo, viu? Juro. Eu nem comprei mais nada. Ele se ferrou muito. Mas assim, como eu sou boba, eu não sei se ele vai assistir esse vídeo. Eu provavelmente não. Tomara que não. Eu ainda vou ver se eu compro outra coisinha, porque eu fico com dó, entendeu? Tudo bem. Realmente, eu pensei. Eu fui boba, porque eu pensei que ele não ia acordar. O Brenner acordou. E aí eu me ferrei, né, gente? Ele foi lá atrás de mim. Na verdade, ele gravou um vídeo e me seguiu esse percurso inteiro. Então se você quer assistir a visão dele, entra lá no canal dele e assiste. Porque vai sair agora também. Já saiu. Então assim, eu achei uma sacanagem, entendeu? Comprei só um presentinho. Nem mostrei pra vocês. Por quê? Porque no dia do aniversário, eu vou fazer um vídeo mostrando todos os presentes pra ele, tá? O aniversário não é hoje. Então não dei hoje. Mesmo ele tendo descoberto, ele vai ficar agora ansioso e esperar. Eu já escondi aqui em casa, inclusive, a minha sacolinha. Eu só fui em uma loja, que foi a que vocês viram, né? Mas aí eu não vou contar se foi perfume, se foi roupa. Porque aquela loja, ela vende as duas coisas, né? Ela vende perfume e vende roupa. Então eu não vou contar pra vocês ainda. E eu ainda quero passar, sei lá, na loja do Cruzeiro, às vezes, pra comprar uma blusa pra ele. Porque ele não tem roupa do Cruzeiro. Então ele falou que tem. Mas roupa que não te serve, você não tem. Entendeu? Eu penso assim. Aí, enfim. E nem tá aqui em casa também essa blusa que ele falou que tem. Então ele não tem. Ele falou que tem só pra falar. E eu tenho blusa, assim, do meu tio. Mas ele não tem, não, gente. Galera, agora que eu fui assistir esse vídeo. Esse que eu fiz aqui por último. E eu tô uma avançada, né? Mas é porque eu acabei de acordar. Tipo, às vezes eu acordo e venho gravar pra vocês. Às vezes eu super arrumo. Igual ontem eu acordei, tomei banho, armei e vim gravar. Tem dia que eu quero aparecer aqui do meu jeitinho. Mas é isso, galera. Vem aqui finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal. E vai lá no canal do Brenner pra vocês conferirem a parte dele, tá bom? É isso. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!